olá gente bem vindos a mais um vídeo tá e hoje gente tô aqui fazendo um vídeo de novo de novo não é tem um tempinho que eu não gravo aqui dentro na minha estufa de sombrite onde tem as minhas muitas plantas ornamentais né e algumas suculentas também algumas pendentes né como essa planta daqui que tô mostrando para vocês essa aqui cresceu bastante gente depois que eu mudei ela de substrato ela praticamente deslanchou olha só o tanto de crescimento que ela já deu né pode ver que a troca de substrato revigora qualquer planta e nesse vídeo de hoje tá gente eu quero mostrar para vocês algumas plantas que eu não mostro mais no canal há muito tempo tá certo plantas que ou eu esqueço de mostrar ou eu acabo tirando o foco delas né então hoje eu vou estar aqui procurando com vocês plantas que eu deixei por algum motivo de mostrar um bom tempo no canal tá e vou mostrar para vocês como é que elas estão hoje então gente bora lá fazer essa caça as plantas aqui dentro tá certo bom essa daqui eu já mostrei muito ela para vocês né só que mostrar ela hoje para vocês verem o crescimento que ela já deu nesse tempinho né depois da troca do substrato então gente a planta que eu queria mostrar para vocês que tem um bom tempo que eu não mostro é a minha drancena baby sim essa planta daqui ó essa roxinha linda aqui ó que eu não mostro tem um bom tempo tá que fica aqui nesse cantinho né um pouco escondida e isso aqui foi uma das plantas que eu gravei no canal lá no comecinho né eu fiz um experimento que foi enraizando as mudinhas dela na água né que dá super certo então ó aqui tá ela bem roxinha ela fica mais bonita gente quando ela tá no sol quando ela tá no sol ela fica com essas folhinhas mais arredondadas sabe ela fica muito mais bonita no sol do que na meia sombra aqui ó como ela tá aqui na meia sombra na tela ela fica com essa coloração um pouco verde roxeado né um verde roxo ela fica misturado com verde ó essa daqui também é outra drancena baby que eu tenho aqui ó não só tenho uma eu tenho duas essa daqui se não me engano foi a drancena baby que eu fiz a experiência lá no comecinho do canal ela era uma cabecinha só e aí eu decapitei ela e ela me deu duas cabecinhas tá aqui ó dois brotinhos então eu tenho dois vasinhos de drancena baby tá certo gente outra planta também que eu não mostro a um bom tempo aqui no canal é o meu abacaxi roxo que é essa plantinha aqui ela tá assim feinha aqui ó um pouquinho seca aqui mas ela tá com um vaso lotado meu abacaxi roxo aqui ó tá com esse vasinho lotado ela tava em um vaso pequeno aí eu fui troquei ela para esse vaso maior e ela tá assim ó cheio tomou o vaso todo já então ó tá assim esse abacaxi roxo tá certo que desapareceu misteriosamente mas agora voltou a aparecer não é mesmo então a gente vou mostrar aqui para vocês uma flor olha mais algumas flores aproveitar que eu já tô aqui né Bora mostrar flor olha florzinha vermelha linda aqui essa outra aqui também tava com várias florzinhas ó essa menor só que hoje aparentemente não tem nenhuma só tem dessa maior aqui aí ó duas flores roxinhas não é mesmo então gente bora andar aqui mais um pouco tá certo bastante tapete rainha aqui na mesa tá todos a venda tá certo então caso você tenha se interessado vou deixar o WhatsApp na descrição tá certo ou também fixado no primeiro comentário tá certo então muito tapete rainha aqui é bastante planta outra também que eu não mostro um bom tempo é só daqui ó que é se não me engano é uma Amora agora me esqueci o nome é Amora alguma coisa tá certo gente gente ó essa daqui ó tem essa folha bem bonita ela dá umas frutinhas vermelhas pequena ela só deu uma vez frutinha aqui em casa ela também tá plantada no vaso né ó tá bem cheia também ela já cresceu bastante eu já tirei algumas mudas para fazer para reproduzir dela né e ela tá assim ó bem verdinha tá certo gente então bora lá aqui é o meu bico de papagaio né que tá sem suas flores características tá só assim verde os gatinhos estão ali brincando então bora para aqui para trás né outras plantas né que eu também não mostro há um bom tempo ó eu tenho essa planta aqui que é uma muda de sorvetão essa daqui o sorvetão champanhe essa muda que eu ganhei de brinde numa compra do Mercado Livre eu ganhei essa mudinha de brinde as outras mudinhas que eu comprei mesmo no caso eu ganhei duas eu comprei uma e ganhei duas é as duas morreram e ficou só essa daqui que pena gente ainda ficou o sorvetão champanhe que eu vou ver se eu tomo vergonha no meio da minha cara e planto no jardim outra planta também essa essa senhorita aqui ó é uma planta também que eu tenho desde o começo do canal né desde um bom tempo ela dá uns uns caixinhos aqui no meio de flores brancas umas florzinha branca pequenininha eu não me lembro o nome dela agora eu acho que eu nem sei também o nome dela e ela dá um monte de mudinhas ó eu já troquei o substrato que ela tava bem maltratada troquei a terrinha dela o substrato e tá assim ó linda verdejante outra também que eu não mostro há um tempinho é essa mudinha aqui de calandiva amarela isso aqui é calandiva amarela eu também botei um de uma um substrato assim para ela ela tá dando muita muda tá crescendo muito bem e as calorias são plantas são um pouquinho chata com excesso de água você consegue matar apodrecer ela rapidinho com excesso de água mas com essa amarelinha até que ela não é tão 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 fraca assim não ela tá indo muito bem aqui comigo é que eu mais tenho aqui no jardim eu tenho aqui dela eu tenho mais uns dois ou três vasos também tudo cheio dela e ela dá muitas flores amarelas quando ela começa a florescer e eu mostro ela bastante quando ela floresce e é por isso que ela ficou sumida nesse tempinho porque ela não tava mais florescendo aqui também tem algumas plantas que também sumiram do canal né que é essa outra calandiva amarela aqui que foi a minha primeira calandiva amarela que eu ganhei até nesse pote que tava cheio dela só que aí foi morrendo morrendo e ficou só esse galho aqui que é uma planta mãe ficou só esse galho que agora tá se recuperando e essa daqui foi uma calandiva amarela amarela também que eu fiz um experimento né que eu fiz um substrato a base de isopor isopor flocado flocos de isopor misturado com terra e esterco que deu muito certo com ela ela cresceu muito bem e até hoje tá senhor bem bonita e olha a gente como tá minha rosa do deserto florida cheio de flores rosa não é mesmo e gente a última planta que eu queria mostrar para vocês né a última planta que sumiu do canal né que eu não mostro que às vezes só aparece de fundo né não menciono é as espadinhas né espadinhas verdes que eu tenho aqui nesse vaso que foi um experimento também né eu fazendo muda tirando a muda aqui também já encheu esse vaso ó parece uma bromélia né parecem bromélias de tão cheio que tão aí esse vaso tá tomado de espadinhas e também eu ganhei aquele vaso ali de espadinhas também da cor verde né espadinhas verde com branco também ganhei esse vaso aqui cheio ó que tá bem cheio de mudas e fica ali no fundo né crescendo lindamente olha tem cabeça de frade aqui com florzinhas duas florzinhas cor de rosa então gente esse foi o vídeo de hoje tá mostrando aqui os meus aranjos né meus arranjos que eu adoro colocar um bibelô em cima também tão bonitinhos esse aqui eu coloquei pedras aqui dentro ó tá com as pedrinhas que eu tinha guardado ali os sapinhos também tão aqui né eu decapitei essas porque elas estavam muito feia parece que ia morrer aí eu resolvi decapitar para ver se rebrota tudo de novo e ainda tem mais uma mudinha aqui crescendo tá gente então esse foi o vídeo de hoje tá espero que vocês tenham gostado gostando se gostou deixa eu lá e que dá isso me ajuda bastante se inscreva no canal também se não for inscrito tá tem vídeo aqui toda semana tá certo segunda quarta e sexta é também não se esqueça por favor tá se você pega um tempinho aí tá vá aqui na descrição do vídeo tem dois links tá de dois canais de duas parceiras tá pessoas maravilhosas também com conteúdos legais também sobre plantas tá certo que a betina plantas ea erica santos do canal morena flor e cactos tá certo gente então pega um tempinho aí por favor tá clica aqui nos links tá um por um vai lá no canal delas se inscreve tá e também assiste os vídeos que são pessoas que têm conteúdos incríveis tudo bem gente então muito obrigado por terem assistido até aqui não se esqueçam se vocês quiserem muda de tapete rainha tá vou mostrar aqui de novo aproveitar né mostrar aqui por último se você tem interesse em comprar muda de tapete rainha ó tem o da flor vermelha o da flor rosa tá certo então sem interesse em comprar muda de tapete rainha o meu whatsapp tá certo se tem contato e a gente faz a cotação tá aqui na descrição do vídeo o primeiro comentário fixado ok então beijos e nos vemos na próxima semana e tchau tchau